Agora na tela do Shop TV nós vamos falar de casa criativa, churrasqueiras e artefatos de cimento. Você já ouviu falar que quem fabrica te dá a garantia e pode vender mais barato? Então é com a Casa Criativa aqui em Giparaná, na Avenida Transcontinental, ao lado aqui do Viaduto. Telefone é 3423-7602. Eu já estou falando o telefone porque você que assiste Shop TV, que ainda não tem lixeira bonita na sua casa, vai querer. É estouro de venda, é uma lixeira com alta resistência, revestimento em gel, possui dreno no fundo, aí vai facilitar mais a limpeza da sua lixeira na sua casa ou na sua empresa. A instalação é muito fácil, você pode ter ela na sua calçada ou também na sua parede. Passadores para uso de cadeado, se for a sua opção, você também pode ter. Você quer a lixeira bonita na sua casa? Você pode. De 40 a 1.500 litros. É só vir até aqui na Casa Criativa ou ligar 3423-7602. Perfeita para quem usa e linda para quem vê, lixeira bonita em Giparaná, na Casa Criativa. Agora você sabe que sua casa merece uma verdadeira área de lazer. Casa Criativa fabrica para você também muitas novidades. Em churrasqueiras, pisos, fogão a lenha, tudo de altíssima qualidade. As churrasqueiras daqui são removíveis, que são facilitadas. E os pisos, tudo em calçada. Gente, mostra, Claudemar. Tudo em calçada, você pode fazer por aqui. Piso para grama, piso para guia e também alerta, bloco seco estavado, payver tijolinho e muito mais. 3423-7602, Avenida Transcontinental, Vila Jotão, ao lado do viaduto. Você é casa criativa, trazendo novidades, garantia e qualidade para você.